Oi gente, bom dia! Hoje é domingo, né? Eu vim aqui visitar uma amiga, né? Que é de minha mãe da época de infância e hoje se tornou minha amiga também, né? É um sítio aqui muito lindo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Eu vou pescar, porque eu sou apaixonada de pescar e tem aqui uns três postos de pesca, né? Eu vou mostrar aqui a paisagem aqui para vocês, espero que vocês gostem de me acompanhar, deixe um joinha, compartilhe e inscreva-se no canal você que não é inscrito. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Coloca aqui, ó, esse macabonete. Ó, macabonete. Agora é a hora do almoço, minha gente. Vamos almoçar aí, ó. Uma comidinha gostosa aí, ó. A farofinha. De feijão, de manteiga, arroz. Banana frita. Carne assada. E tem mais carne ali. Tá um churrasqueiro ali, ó. Especial aí. Mais carne. Nós não brinca na coisa, não. Aqui não brinca, não. Isso aqui nós é bom, viu? Isso é uma coisa que eu sou bom pra mim. Agora é hora da sobremesa, né? Vamos agora comer um sorvete aqui. De morango. E de que mais? Creme com abacaxi. Creme de abacaxi? Com abacaxi. Com abacaxi. E eu gosto, assim, com o creme também com morango, porque eu como e no zango. Oi. Vai. Entendeu? Então, é uma coisa muito bacana mesmo, viu? Isso faz parte da vida. E é uma delícia, viu? A dona Elza aqui, ó. Sabe pisar, igual a dos centros maiores. Só pisar num prato. É, só pisar. E pisar. Só que fica limpinha. Ela pisa, mas fica limpa. E pisar num creminho gostoso. Como é que chama? O... O sorvete. O sorvete, viu? Então, é isso aí. Muito bacana mesmo. Oi, gente. Voltando aqui. Pra despedir de vocês, né? Estamos já quase indo pra casa. Já tá tardezinha. Eu fui pescar, mas... Foi um fracasso a pescaria. Nem vou mostrar pra vocês se foi um pouquinho de peixe. E espero que vocês tenham gostado de me acompanhar, né? Aqui nesse passeio. Amei. É a primeira vez que eu vim aqui. O pessoal soube gente boa. E espero que vocês tenham gostado de verdade de me acompanhar, tá bom? E até o próximo vídeo. Um beijo a todos.